E aí pessoal, Daniel Pai, construtor de segurança, estou aqui para mais um TGS, Teoria Geral da Segurança, e hoje vou trazer para vocês leituras obrigatórias para você que está se tornando um gestor de segurança. Se tornando porque gestor não é um cargo, gestor é uma mentalidade. Se você tem uma casa, se você tem um condomínio, você pode ser o gestor de segurança da sua residência, do seu condomínio, da sua empresa, do seu departamento. Então eu acredito que gestor de segurança é mais estado de mente do que uma profissão em si. Segurança é a primeira que abre as portas, a segurança é a última que fecha as portas e desliga as luzes, e a segurança é a que fica cuidando do patrimônio mesmo depois que a empresa já faliu. Então segurança é algo extremamente necessário. Bom, trouxe para vocês aqui hoje, basicamente, alguns sites aqui que eu acho que é interessante. Gestão de segurança privada.com.br, para você que quer ler a respeito da atividade de segurança, tem aqui o senhor José Sérgio Marcondes. Eu não o conheço, mas eu já li muita coisa dele aqui, tem muito material interessante para você que está começando na área de segurança, principalmente se você for um gestor e tiver interesse em saber o que os seus funcionários pensam, e o que as pessoas ao seu redor também estão pensando. Tem muita coisa aqui, desenvolvimento, gestão empresarial, gestão de segurança, etc. E tem aqui os e-books e cursos dele. Um material muito bom, para quem está iniciando, acho que é um bom começo. Depois que você exaurir tudo que estiver aqui, sugiro fortemente marisprojetos.com.br, é um ex-agente da Polícia Federal, que com certeza esteve ligado aí à atividade de vigilância, então tem muita coisa interessante no site dele, eu acho que é bem legal aqui o material que ele juntou aqui em relação à legislação, não, tem muita coisa aqui, assim, legislação de vigilante não muda muita coisa, né. Desde 1983, basicamente a mesma legislação, estamos aguardando sair, né, um, digamos assim, estatuto da vigilância patrimonial, ou estatuto da segurança privada, né, para que basicamente seja unificado, né. Então tem muito material de leitura aqui também, tem muita legislação em relação às armas, tem muita coisa compilada aqui, se você estiver iniciando nessa área, é interessante, tem muita coisa compilada aqui, tem muita coisa que precisa atualizar, porém, né, assim, é um bom início, tá, gente. Tem algumas leis, assim, mais recentes, de 2023, por exemplo, que você vai ter que complementar com o que está aqui no site, tá, mas é interessante vocês entender, né, como é que funciona aqui a atividade, para entender a atividade. aqui o próximo é minha leitura diária, tá, todos os dias eu entro aqui para ver se tem alguma novidade, para ver se foi, surgiu alguma situação nova aí que eu não estou sabendo, né. Então aqui tem os principais eventos, por exemplo, né, Exposec, ISC, eu já participei também. Então, a gente tem aqui, é, o newsletter, né, que seriam as notícias. Você consegue, você cadastra aqui, você recebe pelo e-mail, tá. Temos aqui o calendário com os eventos principais, né. Aqui é top, segurança, nossa, eu gostaria muito de poder ir, né, mas a passagem para a Europa está bem complicada, né. E a gente tem as notícias do setor aqui, se você tiver interesse em vigilância, TI, software, rastreamento, monitoramento, etc, etc. Então, isso daqui, eu te garanto que é pelo menos uma semana de leitura aqui para você conseguir se manter atualizado. Vocês podem ver aqui que são os parceiros aqui desse site, né. O próximo é o blog do Agnar, agnar.com.br. Eu não sei agora se é essa pronúncia correta. Eu acredito que isso seja de origem israelense, pelo nome. Então, aqui tem os prêmios que eles ganham, né, em relação a ESG, Top 5, o GWP, não, o Great Place to Work. Então, tem o blog, né, tem muita coisa, segmentos onde eles atuam, os serviços. Então, tem a própria empresa deles também, né, tem as mídias sociais, etc, onde eles atuam, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. Aí tem aqui as categorias, né. Então, tem muita coisa interessante aqui também, né, principalmente para você que está começando na área de segurança patrimonial, né, que quer se atualizar sobre, por exemplo, segurança eletrônica. Tem muito material para ler aqui, muita, muita coisa, tá. É, aqui é o meu canal, tá, a Teoria Geral da Segurança, né. Ainda não comecei os podcasts, né, mas vocês vão ver que tem muito material aqui que eu já postei. Vamos ver. 35, 40 dias, mais ou menos, tá. É, deve ter uns 100 vídeos de tiro e mais uns 45, por aí, vídeos de segurança patrimonial, né, coisas que eu dou a minha visão em relação a algumas situações aí que a gente tem, né. Reacts e vídeos de segurança. Então, esses são meus 5 sites principais, né. Me acompanhem, se inscrevam no canal. E a gente tem agora o sexto, que eu acho que é para quem já tem um pouco mais de conhecimento, né. Vocês vão ver aqui, por exemplo, as certificações, né. Eu vim estudando há bastante tempo a certificação ASIS Online, né. ASIS International. E para o nosso país, o Brasil, custa 125 reais a certificação para você se tornar um membro aqui do ASIS, tá. E a partir de então você pode estudar, né. Para poder fazer os certificados, né. Você tem acesso ao material. Tem muita coisa da ASIS. Muita coisa. A gente que criou muitos processos, a gente que criou muitos sistemas, né. Então, eu começaria particularmente aqui pelo CPP. Só que precisa ter 5 a 7 anos de experiência na segurança e 3 anos como responsável pela segurança. Temos aqui o APP, né. Associated Protection Professional. Precisa ter 1 a 3 anos da área de segurança. O PCI, que é Professional Certified Investigator, ou seja, o investigador profissional, eles vão ensinar como é que funciona para coletar evidência, fazer cadeia de custódia, experiência em vários casos, etc. Então, preparação de relatórios e coletar depoimentos, né. E você juntar todas as informações aqui para você conseguir chegar no culpado, enfim, fechar relatórios. É muito interessante ter isso daqui para caso você tiver interesse em trabalhar para alguma seguradora, coisa do tipo, tá. 3 a 5 anos de experiência em investigação, né. E pelo menos 2 anos. Os últimos 2 anos você tendo o Case Management, que seria gerente, né. Gerente de projeto, no caso. E a gente tem o PSP, né. Physical Security Professional. Eu sei que tem algumas indústrias que pedem essa certificação para você poder atuar como gerente de segurança dessas empresas. Então, se o seu objetivo for ser diretor operacional de empresa de segurança, ou gerente operacional de segurança de uma indústria eletrônica, por exemplo, essa seria a forma de você ingressar, tá. Você precisa ter 3 a 5 anos de experiência como o gestor da planta, né. Gestor de facilities ou da segurança patrimonial dessa empresa, para você poder entrar, ingressar com essa certificação aqui, tá. Cada um deles tem um livro, né, que você vai estudar, para você poder fazer essa prova e tirar uma nota boa. Existe uma nota mínima para você poder passar, enfim. Voltando para quem está começando, sugiro fortemente esse livro aqui, Gestão de Riscos na Segurança Patrimonial, que é do nosso colega aqui, Tácito Augusto Silva Leite, que deve ser um dos autores mais conhecidos da área de segurança do Brasil, tá. Foi lançado em 2016 e ele continua muito atual, esse material aqui, tá. Então, eu aconselho fortemente que você compre esse livro aqui, tem aqui a versão digital, né. Enfim, deve ter alguma coisa na internet, um parcial, assim, né, para você ter uma noção do que, da linguagem que ele usa, né. Enfim, outro livro que eu sugiro fortemente é Vendendo Segurança com Segurança, do Marco Souza. Participei de um treinamento, não lembro agora se foi uma palestra, um treinamento que ele fez, eu acredito que tenha sido em alguma dessas feiras de segurança, ISC ou IP Conference, não lembro agora, de imediato, mas já há alguns anos atrás, né. E esse livro, foi na época que ele lançou o livro que eu conheci. É uma boa leitura também, que dá uma visão, né, questão de segurança e como traduzir isso para você conseguir vender o seu serviço, se vender também, né, você entendendo da área, facilita muito na hora de você conversar com a pessoa que é da área de segurança. portanto, eu acho interessante, né, caso o seu objetivo for trabalhar na segurança a longo prazo, você tem que ter o hábito da leitura, tem que ter o hábito de consumir material da área de segurança. Então, se você hoje é um agente de portaria, zelador, porteiro, vigilante, ou você aspira ingressar na segurança pública, por exemplo, né, então você já ter conhecimento da área, isso ajuda muito, tá. E depois a gente procurar também uma formalização desse conhecimento através de um curso tecnológico, por exemplo, que é o meu caso, eu fiz o NIP, né, tecnologia, gestão de segurança privada, que é um curso tecnológico, e você pode também procurar aí cursos aí, gestão de segurança público-privada, por exemplo, né, tem algumas faculdades federais e estaduais que oferecem esse tipo de curso, né, ou você pode fazer basicamente uma administração, né, fazer um curso de administração, que isso vai te dar muitas ferramentas de controle e de gerenciamento, né, que vai te ajudar também na carreira. Conheço alguns gestores que vieram da contabilidade, conheço outros que vieram da engenharia, né, então, é uma área, assim, que não tem um caminho fixado, sabe, você tem várias formas de você atingir esses objetivos aí, então, se for por causa de vocês, essas seriam as leituras que eu aconselharia, tá. Me acompanhando no meu canal, meu nome é Daniel Parque, consultor de segurança, isso foi um Teoria Geral da Segurança, e até a próxima, valeu, pessoal.